Muitos, mas muitos jovens estavam na front-line a cantar o bonga. Eu só vi os artistas brancos a recomar. O ponto alto do festival foram mesmo os nomes que eles escolheram para estarem lá presentes. O trabalho que estamos a fazer é um trabalho importante, não é em vão. É contigo, estamos a passar a capa fora para o pessoal que não foi e gostou de ver porque lá, pá, sentiu-se presente de alguma forma, está-te a perceber? Bem-vindos ao Mata Bicho. As fofocas e os assuntos sérios que alimentam a internet comentados aqui na Bantuman. Bom, bem-vindo ao Mata Bicho, o primeiro episódio do Mata Bicho. Como é que estás? Vanessa Sanches, bom dia. Vamos aqui a Mata Bicho agora. Estou bem, e tu como é que estás? Estou bem, estou bem, estou bem. Olha, este programa digital tem como intenção falar-nos aqui durante um bocadinho sobre algum assunto, algum momento que se tornou popular, seja nas redes sociais, na comunicação social. E hoje trazemos aqui o caso Sol da Caparica. Polémico! Tu estiveste no Sol da Caparica, o festival que aconteceu de 11 a 15 de agosto. Diz-me, este foi o teu segundo festival deste ano. Finalmente de volta ao terreno, depois de dois anos de família. O pessoal estava com fome, sabe? O pessoal estava com fome dos festivais. E percebeu-se mesmo isso nas filas. Havia algumas pessoas que cantavam, gritavam. Ah, festival! O pessoal que eu mesmo curti. Este aqui foi o meu segundo festival. É a euforia total. Total, total. Este aqui foi o meu segundo festival deste ano. E também foi o meu segundo festival de Sol da Caparica. Nós já tínhamos ido antes. Acho que não fomos ao primeiro logo. E agora... Este aqui foi o segundo, não foi? Se não me engano. Foi, não é? Este é o segundo ou o terceiro que nós fazemos a cobertura. É? É capaz, é capaz. O que é que... O que é que correu muito também no Sol da Caparica? O que é que tu presenciaste? Tu foste em três dias. O que é que gostaste de ver no Sol da Caparica? É pá, gostei muito, mas bem muito do cartaz. Estava muito completo. E estava mesmo muito lusófono, estás a ver? Estava mesmo muito lusófono. Estava mesmo lusófono. Mais de 30, 40 anos de carreira. E eu cresci com eles. Então queria mesmo muito ver. Infelizmente não consegui ver o Bonga. Vi só o mesmo Gil Semedo. E adorei. E adorei. E isso para mim, o ponto alto do festival foram mesmo os nomes que eles escolheram. Para estarem lá presentes. O ponto mau. Eu. Espera, 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 espera. Antes do ponto mau. Diz-me uma coisa. Assim tudo de curiosidade. Como é que era o público que foi assistir o Bonga e o Gil Semedo? Era mais novo, era mais velho. O que mais equivalei. Eu não fui no dia do Bonga, mas os nossos colegas vieram lá e meus amigos vieram lá e filmavam e disseram-me que o público maritoriamente estava lá para ver o Bonga, era a Truga. Não é? Mas muitos, mas muitos jovens estavam na front line a cantar o Bonga. Putz, de 15, de 6, 20 anos, 25, 30, a cantar o Bonga. Eu fiquei tipo parte da época quando eu tinha noção que aqui na Truga existiam tantos miúdos e tantos brancos a cantar o Bonga e conheci o reportor do Bonga. 50 anos de carreira e muitas músicas que se tornaram nossas, de todos nós. Então, compreendo. Depois, no dia seguinte, quando eu fui, tive que falar com o pessoal, estava lá, até mesmo o pessoal da pressa e etc, que eram miúdos jovens. Eu, muito, mas tipo, não é por mal, mas tu és português, de Portugal mesmo. Como é que tu estavas lá à frente a cantar o Bonga? Eu disse, mano, a minha mãe em casa, desde miúdo, que eu ouço Bonga, desde que cresci, desde que nasci, né? A minha mãe põe a Bonga lá em casa e ia sempre por dizer música angolana e blá blá blá. Então, o Bonga sempre, estou a ver que o Bonga faz parte de uma família inteira aqui em Portugal. Então, isso foi o que eu percebiu isso. Boa, boa. Então, agora vamos à parte boa. A parte má. Temos ouvido muitas críticas sobre a organização, muitas falhas técnicas. O que é que tu ouviste por lá? Assim, eu vou dar-me o parecer, primeiramente, como jornalista e como press que estava lá a trabalhar. O meu ponto negativo, mas muito negativo, é a sala de imprensa. Que era um cubículo em que tínhamos uma, duas, três carteiras só. E que não dava por quase ninguém. Éramos quatro pessoas lá dentro da sala e estava cheio. Já. Não dava para trabalhar. Depois, tínhamos lá pessoas que tinham iMacs grandes. É um país de três iMacs e estavam, tipo assim, apertadinhos numa mesinha a trabalhar três pessoas em iMacs super grandes. Está a ver? E depois, faltava água para nós. Não tinha comida. O que tinha eram os bolinhos pequenos. E acabavam muito rápido. Depois não faziam o refil. Não repunham. Até houve mesmo discussões lá do pessoal da press. com o pessoal que organizou o festival. A falar que não havia condições para nós estermos lá reunidos. Porque eram mais que dez pessoas da press naquela sala. E tínhamos que fazer à vez. Por exemplo, agora estávamos a trabalhar. Ia ter umas fotos para um bocadinho. Tu saías. Depois vinha eu. Trabalhava um bocadinho. Depois apertávamos aqui um bocadinho. E fazíamos assim o trabalho. O que era mesmo muito mal. Porque noutros festivais tens uma sala de press que acaba por ser, muitas vezes, enorme. Que tens mesmo muitas cadeiras. Muitas secretárias. E podes trabalhar à vontade. E lá não. Para o festival. Daquele tamanho. Com aquele cartaz. E com aquela organização que se fosse mesmo de ser tão grande e tão boa. Falhou da press. Esse foi o meu ponto. Eu como jornalista. Agora. Ah, também. Outro ponto como jornalista. Supostamente nós tínhamos direito à refeição. Pelo menos jantar. E se não fosse melhor a fazer barulho. Apontar então. E nós. Eu não usava tipo a refeição. Porque havia uma sala de uma cantina para os artistas. Para os dançarinos. Para alguma. Alguma press. Não, Antônio? Algumas press. É que podiam ir lá comer. As maiores. As maiores. Exatamente. Então chegou a todos assim. Para como é que é. Nós estamos aqui. Também a trabalhar. Estamos aqui a conteúdo para o festival. Sobre o festival. Também temos direito a isso lá. Ah, sim, sim. Desculpem lá. Dei-me o vosso nome. Não sei o que mais. Ou seja. Foi necessário. Nós temos que fazer barulho. Dizemos que estamos aqui também a trabalhar para vocês. Para vocês. Seu salve-seja. Como que trabalhar. Também temos que ir. Estamos a fazer os profissionais que acabam por trazer cá para fora. Para quem não teve a possibilidade de ir. Como é que correu o festival. Portanto. Estamos a fazer o sócio promove. Na verdade. O festival. Está de acordo. Eu até tive mensagens e chamaram as pessoas a dizerem que a Bantumena se já fez um bom trabalho porque estávamos a relatar mesmo o que estava a acontecer segundo a segundo no festival. Está a ver? Ou seja. O trabalho que estamos a fazer é um trabalho importante. Não é em vão. É contigo que estamos a passar a capa fora para o pessoal que não foi. E gostou de ver porque lá. Pá. Sentei-se presente de alguma forma. Estás a perceber? Então. É isso. Então. Pá. Pelo trabalho que nós estamos a ter. E por esforçamos a fazer. Para criar coisas boas. Eu também devia ter a noção. Pá. Ok. Estão aqui. Pá. Não temos de ter a noção a perguntar. A pedir por assim dizer. A pedir já por comida. É um direito de quem está a trabalhar. Portanto estamos a falar então do ponto de vista do profissional que se percebeu da falta de condições para que haja uma cobertura correta do evento. Não é? Não faço espaço reduzido. E a falta do básico. Porque as pessoas que estão a trabalhar também precisam de comer e de recarregarem na trilha. E do ponto de vista do artista. Do que é que tu viste que correu menos mal? É assim. Eu logo no primeiro dia comecei a perceber-me de cenas que para mim é estranhas. Por exemplo, havia artistas que deviam cantar ou tocar às nove da noite e tocar uma da manhã. Havia artistas que deviam tocar às cinco da tarde. Tocaram-no para tocar tipo às dez da noite. Está a ver? Foi essa troca que nem avisaram o pessoal e só foi tipo as pernas das pessoas para cantar naquela hora e não cantou com o outro artista. E depois eu tive contato com alguns artistas que não foram, que cancelaram inclusive mesmo a sua ida ao festival por falta de desorganização da população do solo. Está a ver? Não vou estar aqui se citar não porque não vale a pena. Mas por exemplo, te falei com... O Dínamo foi um deles. O Dínamo foi um deles. O Bão Tuma foi outro? Também. O Bão Tuma não ficou. Não tocou. Não tocou. E eu estive lá com o pessoal que estava à espera para receber o Bão Tuma na tenda eletrônica. O Bão Tuma é simplesmente ia tocar às dez da noite. E nós tínhamos... Eu cheguei no festival, é um pai de nove e pouco. Estive lá à espera também, juntamente com o Bão Tuma, também uma espécie de ver o Bão Tuma. E pá, depois percebemos... Por acaso, eu falei com ele, ele disse que ele não ia atuar. Depois ela estava mais tarde para o pessoal fossem percebendo. Rapazes, é um dez, dez e meia. Onze, o Bão Tuma não aparece, está a dizer que cancelou. Está a ver? Mas não é normal que eu tenho atraso dentro de quase todos os concertos, quase todos os festivais. Há sempre um atraso ao outro. Uma coisa é... Uma coisa é teres um atraso de, se calhar, uma hora. Está a ver? Uma coisa é teres um atraso de uma hora e meia, duas horas para alguém aparecer no palco e ter... Pá, eu tenho que tocar as pessoas e fazer as horas boas, as treinas. Pá, por exemplo, houve artistas que tiveram que tocar menos tempo porque tinham outros artistas que iam entrar. Está a perceber? Isso é muito mal. Uma pessoa que faz o set de set das músicas, que vai demorar uma hora de atuação, e deixa fazer tipo 40 minutos porque tem outro artista que vai entrar e não pode ser depois daquela hora, percebes? E o que acontece, inclusive, é que tiveram em palco a falar sobre isso. Que a gente já teve muito mal, porque tem que sair do palco porque tem que respeitar os outros colegas, não é? Que também vão atuar, está a ver? No festival, daquela envergadura, daquele tamanho, ter alguém em palco a falar sobre isso, do teu festival, que tu organizaste, é muito mal, está a ver? É muito mal. E não vem cá com desculpas, sabe? Porque há um atraso e outro e tal. Não. Isso não são coisas que acontecem, está a ver? São coisas que são planeadas porque, lá está, são grupos grandes que estavam lá a trabalhar. É uma organização de muita gente. E muita coisa passou por muita gente e a pessoa não se apercebeu onde havia falhas. Como eu estava a dizer há pouco, no início, há falhas técnicas que muitos festivales, ou o público em si, não se apercebe, mas quem está na parte de trás consegue perceber que há falhas aqui, há falhas ali, e, pá, sentiu-se, se calhar, uma falta, não é falta de vontade, não é falta de noção, mas tem falta de vontade das pessoas de resolver as falhas, no momento. É para acontecer, ponto. O ano é melhor, está a ver? Isso não pode ser, é um festival de cinco dias, não é de dois dias, são cinco dias. E os deus que aconteceu no primeiro dia, voltavam a acontecer no terceiro dia, no quarto e no quinto. Está a perceber? Coisas que deviam ser mudadas lá no primeiro dia, não tiveram atenção, eles disseram a andar e, olha, depois no quinto dia, que coisa. É que... Mas, olha, houve uma outra coisa que me deixou um bocadinho mais alerta, que é, eu só vi os artistas brancos a reclamar. Tudo correu bem, quer dizer, já me falaste que não, que o Brontoma, por exemplo, não atuou, e, pá, o Brontoma é alguém que arrasta algum público, portanto, imagino que estivesse lá muita gente para o ver, mas não vi posts nas redes sociais, não vi comentários dos artistas negros. O que é que se passa? Não faço a mesma ideia porque também não reclamaram. Não sei mesmo porque também não reclamaram, quando deviam fazer, estás a ver? Eu acho que ainda existe muito aquela cena de que se nós reclamamos, vamos perder o pão. Estás a perceber? Se eu falar muito, aquela pessoa me convidou, eu não fui, mas se eu falar muito, pô, ano não me convida, estás a ver? Então vou-me calar. É assim, é um bocadinho, na verdade, o que acontece com qualquer outro artista, mas a verdade é que, como por norma nós, negros, recebemos normalmente menos convites, então ainda mais essa necessidade de, pá, não vamos criticar, porque quem sabe, se calhar, se eu criticar, para o ano, vou acabar por ser cancelado. Exatamente. Mas a diferença é que os portugueses, os bancos mesmo, não têm vergonha, estão-se a cagar, literalmente. Mas não têm que ser, nem têm que ser. Estamos aqui a falar da imagem deles que passa, estamos a falar do trabalho deles, portanto não há que ter vergonha de falar sobre o que está errado. Exatamente, mas eles sabem que se falarem, algo pode mudar. Enquanto que nós, como já está, como você disse, somos muito penalizados, por assim dizer, não temos muitas oportunidades, então a gente cala a boca, mais facilmente quanto convidam... Exatamente. Pá, porque tanto o Dínamo, como o Bontuma, como outros artistas, são pessoas que arrastam pessoas. Arrastam. É que não são tipo 15, 20, não. São 5 mil, são pessoas, estás a ver? São mais de 3 mil pessoas que... Eu já tive um concerto do Bontuma, por exemplo, que ele tem lá mais de 3 mil pessoas, estás a ver? A vê-lo, estás a perceber? E não só eles, outros artistas tipo negros, estás a ver? A vê-los, estavam lá presentes. Então são pessoas que têm nome... E pessoas também estão do lado. Exatamente, são pessoas que têm nome e que arrastam multidões para vê-los. Percebes? Então, não percebo porquê que o descontentamento foi só em off e não em on, para todo mundo perceber. Pá, mas é o que é, né? É o que é, infelizmente. Ninguém pode obrigar ninguém a dizer nada. Então, é o que é. Agora, também há um ponto aqui, também, como festival é, o que eu tenho para trabalhar também, que quis curtir como festival é, a filas, duas horas, vai estar no festival, o Morital, duas horas. Tive uma amiga... Quanto os dias? Por menos nos meus dias, pelo menos. Tive uma amiga minha que vinha de Sintra, apanhou duas horas de trânsito para Caparica, né? Mas aí, entende-se o que é trânsito, é normal, muita gente, até isso, entende-se. Mas depois chegar à porta e ficar mais duas horas à espera e pessoas passarem à frente e não haver organização para poder perceber quem passou e o que não passou, é horrível. Tu vais para o festival, acaba as portas, que supostamente via as portas às seis, às quatro, às cinco e é bem, tipo, que morra depois, com pessoas à espera, há imenso tempo depois as filas claramente que aumentam e fica lá, tipo, duas horas para entrar no festival. O todo isto está a tocar e tu estás com a forra ainda, à espera para entrar. Pá, sobretudo também, foi supostamente ser um festival para a família, porque tem também, tinha também atividades para as crianças, é pá, ficar às duas horas no calor, à espera, ao sol, se eu preciso, com crianças, também é chato. Ah, houve muitos pais que ficavam na fila com os seus filhos, esse tempo todo à espera para entrar. Eu, por acaso, eu passei na fila porque tive que, por não saber onde era a entrada da press, está passando a fila normal das pessoas e vi esse lá mesmo, muita, muita, muita gente. À espera, é horrível, é horrível. Estava muito sol, perto de baixo do sol, espera para entrar duas horas, é pá, é muito mal. Depois vem lá dentro, não há de refeição, tipo, tem lá, sítio, pá, pequenas bancas de comida, em que também, filas eram enormes, para haver uma desação muito grande, em termos de... Não era o suficiente para a quantidade de pessoas que havia? Eu acho que as pessoas, as bancas, pelo menos, ou mesmo, também, se calhar, também, a organização não estava à espera de receber tanta gente. Eu acho que foi isso. É pá, considerando que eles têm a noção de quantos bilhetes vendem... Sim, mas ainda é que nos dizem, ainda havia bilhetes, está a ver? Poucos bilhetes esgotaram, está a ver? Então, ainda havia bilhetes. Eu tive amigos meus que compravam bilhetes no dia e foram. Então, em termos de refeição, é pá, é expor há muito tempo e a comida, a vida é muito, muito cara. Comparar nos outros festivais, eu achei que fosse super caro. Comparar uma vida, uma cidra, com mais o copo do festival, por 4 euros, é muito. Eu achei. É. Eu achei muito caro. Eu quero beber uma cidra. Eu, amigo meu, capilar 8 euros. É, exatamente, depois faziam 10, porque vou estar a pagar 4 euros fumacidas, foça, assim não bebo mais nada, uma água 2 euros, quer ver? Ouva, ouve um artista em palco que viu, para que está a sentir mal, ele tipo, disse pá, dei maquiagem por essa pessoa, porque você cai fora, a água é 2 euros, é muito cara. O artista em palco a dizer isso, está a ver? Ópá, foi esse tipo de cenas que... Os fales da... Os fales assim e as pessoas que atuaram, foi bom, foi bom, mas pá, houve essas pequenas grandes falhas que claramente mancham o nome do festival que supostamente devia ser grande e para o ano nem sequer é falar nem sequer é apontar o dedo, é só apenas relatar o que se viu, porque tu estiveste lá, Bantumén esteve a reportar todos os dias do festival óbvio que com atenção para os artistas afrodescendentes porque o festival mais lusófimo de Portugal é muito importante eu tive depois de escrever artigos sobre o festival eu fiz questão, vi procurar na internet notícias sobre os artistas do festival e eu fiquei mesmo pá, eu não vi eu não vi todo santo dia de notícias sobre o festival eu vi se calhar mais que vem somos rappers tipo papillon e nene do que o momento um Gil Cimeiro do momento um bonga do momento os afoquilas do momento um Jeff o Jeff que é grande eu não vi no município do Jeff está a perceber? o Jeff de uma festa foi aquela que o Jeff de uma festa no palco no secundário porque a televisão lá está não tem condições mais está a partir do palco então tivemos que mandar não o palco do artista mas tipo o chão onde as pessoas estavam o chão onde estava o artista aquilo era flutuando estás a ver? mas aquilo estava tão fraco tu a saltar sentias aquilo a banar assim então aquilo estava partido então o Jeff para atenda eletrônica para atenda para o palco secundário para fazer então o concerto o concerto o free now aqui estava super 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 cheio o Jeff eu vi os stories aqui estava mesmo cheio deu uma festa boa e não falarem de uma festa que o Jeff deu calma o Jeff foi tipo o último a tocar DJ do último dia é uma segunda-feira no dia seguinte as pessoas iam trabalhar mesmo assim às duas da manhã estava lá pessoas ouviu Jeff e ninguém falou sobre isso como assim está a perceber? depois também a próxima deu uma festa que esquece aquilo foi mesmo curtido de verdade e ninguém falou sobre isso está a ver? o Bunga deu uma festa falou cantou reportou ninguém falou o Margo Marta a Kadir o não são feitas o Jorge que deu uma festa deu um concerto do Caraças pouco se falou ou não se falou a Soraya Amesman que veio de viagem chegou lá estava cansadíssima deu uma grande grande atuação o pessoal curtiu bastante estava cheio aquilo eu vou para a net olha falando não é tipo os outros artistas mas tipo leio a falarem do Tiago Bittencourt leio a falarem dos 4 e meia leio a falarem do Miguel Ângelo leio a falarem um bocadinho do Plutónio mas o resto não se pede para que se retire o holofote de um sítio e se coloque no outro pede-se é que se foque o holofote para o meio se perceba a fotografia geral e a verdade é que é um festival que tem cerca de 50% de artistas negros há descendentes a maioria tuga porque é importante sublinhar isto a maioria são artistas negros portugueses que arrastam multidões de verdade que têm números astronómicos a nível de streaming que têm sucesso que têm discos douros e tudo mais e nós vamos ver e eles não aparecem nas notícias não aparecem na televisão não aparecem lá nenhum coloca-se sempre um bocadinho os mesmos não mentira apareceu bastante o Carlão isto estou a falar em específico da RTP porque foi com o B o Carlão aparece lá com todo o mérito mas é um Carlão que é designado que pode representar os outros exatamente mas o Carlão o Carlão não representa uma multidão o Carlão não apresenta todos havia mais artistas que também deram uma festa igual ou até se calhar não quer dizer se o Carlão mas igual ou tão bom como o Carlão percebes portanto pá tu tiveste no palco principal o Nelson Feitas que é o Nelson Feitas está a ver e mal se falou dele está a ver na comunicação sim, claro estamos aqui a falar de pessoas que de facto têm um nome de facto têm carreiras com ladrão de anjo exatamente está a ver a Ana Joyce que está agora no mercado português que percebe-se que aqui em Portugal ainda muitos ainda não conhecem estás a ver mas o público que estava lá aquilo encheu também é o palco principal é a de uma festa que ninguém estava esperando que ela fosse dar eu estou a rir com a energia que ela tem no palco e estás a ver lá portugueses a curtir tipo uau o que é isto estás a ver o que é isto e diz para lá dar uma gana festa claramente tem interesse nessa pessoa que essa pessoa que poucos conhecem e dá uma gana festa aqui mas que essa pessoa estás a ver eu como jornalista ou como há alguma coisa de comunicação eu vou querer saber que essa pessoa eu vou querer falar sobre essa pessoa e não se quis acontecer e uma parte muito triste é que eu quando fui no lounge dos artistas estás a ver onde fazemos as entrevistas eu fui fazer algumas entrevistas e eu fui falar com pessoas e eu vi que de de jornalistas que estavam lá aposentos para entrevistar a gente de negros nós de Bantumén é um tipo dos únicos está a ver e não havia mais tipo de jornalista cada vez só ah mentira mento calo-mento havia Bantumén e a RDP África ah naturalmente claro claro naturalmente todas as que fui entrevistar o Gil por lá o que o exemplo do Gil foi o último que eu entrevistei estava lá eu Gil eu vi eu Bantumén mas é a minha colega e a RDP África só está a ver eu fiquei mas porra temos aqui uma RDP é tudo aqui mais rádios tudo aqui mais televisões por que é que tipo não estão aqui percebes estava todos concentrados no já fizemos a ver mas porra esse aqui também deu uma festa isso também aconteceu só também ficou com elas por que que nem fala com elas também sou bem só única é mal vamos continuar vamos também a fazer o nosso papel e bem com falhas a melhorar tudo mais mas estamos onde somos precisos e estamos aqui para mostrar o nosso lado também e o que os nossos artistas estão a fazer e tão bem por esses palcos com certeza pelo menos é o feedback que temos de quem nos assiste de quem nos lê de quem nos ouve nós sabemos que estamos a fazer também somos bons estava a dizer então próximo ano estamos no saldo do caparito outra vez estamos sim senhor fazer acontecer da mesma forma ou melhor até exatamente onde estiver um único artista negro para nos orgulhar nós vamos estar com certeza para passar esse orgulho para para toda a gente está ali qual está ali a cabeça obrigado por este primeiro mata-bicho na Bantman e agora vamos matar-bichar vamos comer agora com a chupa Jesus boa cachupada para ti ok estamos juntos